Qual é a visão dos cubanos a respeito do Brasil? Olha, em Cuba tem falado muito mal do Brasil. Sério? Tanto do Brasil como os outros países da Latinoamérica. Em Cuba falam que só eles têm educação gratuita, só eles têm a melhor educação, a melhor saúde, que lá o país é muito bom. E falam que o Brasil é um país muito ruim, um país cheio de pobreza. A gente tinha uma visão muito errada do Brasil. Quando cheguei aqui, eu vi um mercado cheio de comida. Meu Deus! E eles falam que isso é ruim. Aqui o capitalismo, realmente em Cuba, a mídia é regulamentada. E eles começam a falar muito mal dos outros países para você não ter motivo para ir embora. Só chega a coisa ruim do Brasil lá em Cuba? Sim. Então você tinha uma percepção que quando chegasse no Brasil, isso ia ser favela, comunidade. Eu até fiz um vídeo disso, que quando cheguei aqui, fiquei chocada, porque eu achava que tudo era favela. Sério? Achei isso. Mas você já encontrou alguma favela aqui por Curitiba? Eu já vi alguma. Já viu? Eu acho que em Curitiba, nos estados e nas capitais do Brasil, é a cidade que menos tem favela. Tem menos. É muito pouco. Aqui as favelas, de fato, a gente pode chamar de vila, de comunidade. Agora, em outros lugares, aí são favelas mesmo. Eu falei hoje com um amigo sobre esse tema de favelas e ele me fala que aqui é como que estão mais arrumadinhas e daí não parece tanto. Realmente, as favelas aqui, as comunidades aqui são um pouco mais arrumadas. Eu não sei como é que são os espinhais, né? Aqui, Léo? Como é que é, Léo? Tranquilo, melhor do que lá. É? Melhor do que Curitiba? E em Cuba tem favela? Não, não tem favela. O que tem lá em Cuba é uma coisa que se chama solar. Nem sei se isso tem uma tradução em português. que é algo parecido, que é um bairro um pouco mais perigosos, que são conhecidos como um pouco mais pobres, pessoas que têm um nível um pouco mais diferente das pessoas da cidade, assim, no sentido econômico, no sentido da mente social e tudo. É solar. Solar. Seria como se fosse uma comunidade menos favorecida. Exatamente. Tiveram poucas oportunidades de evoluir, de crescer. É, só que não é como as favelas que são assim montadas. São casas um pouco mais pobres, assim. Ah, entendi. Então, aqui em Curitiba não tem essa favela que são montadas, assim, essas favelas que são montadas, mas São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia tem bastante também. Aqui em Curitiba é mais aquelas vilas, a não ser ali o Parolin, Montese, que tem essas favelas arrumando briga aqui com os curitibanos. É brincadeira, eu amo Curitiba, é uma terra boa demais. Então, essa visão ruim que vocês tinham a respeito do Brasil, ela foi quebrada quando você chegou aqui. E hoje, para você, o Brasil é o melhor país do mundo, né? Para mim, olha, o Brasil está muito bem. Muito bem mesmo. Muitas questões, assim. Inclusive, na forma social, porque eu tenho escutado, assim, meus amigos, que eles vão para outros países, eles não são bem-vindos lá. Em Brasil, eu fui muito bem-vinda. As pessoas me acolheram com muito carinho. Acho que o Brasil é a minha segunda família. Eu não quero ir para outro país. Eu quero ficar aqui no Brasil. Que legal. O Brasil, na verdade, é feito de uma população receptiva, é um povo hospitaleiro, que recebe bem, de fato, os estrangeiros. E Curitiba também é uma cidade boa. Ainda que a fama dos curitibanos seja que são mais fechados, mais frio, mas depois que você faz uma amizade com o curitibano, é amizade para a vida toda. Quando eu cheguei da Bahia aqui, foi difícil fazer amizade com alguns curitibanos. Mas depois que eu fiz, foi eles quem mais me ajudaram em tudo mesmo, de forma social, com benefícios, com auxílios. E se eu alcancei alguma coisa hoje em Curitiba, eu agradeço a Deus e também aos curitibanos que me receberam como irmãos, como família.